Shalom meus amigos, hoje estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre a festividade de Hagmatzot, ou a festividade de Pesach, também conhecida assim. Durante esses dias, durante esses sete dias, nós nos abstemos de qualquer coisa levedada, qualquer coisa com fermento ou que contenha os cinco cereais, aveia, centeio, cevada, espelta e trigo. Ao nos abstemos desses alimentos, nós estamos cumprindo um preceito da Torá, que Deus determinou ao povo de Israel desde a sua saída do Egito, e que fez parte da noite em que o povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão. Portanto, ao comermos sem nada levedado durante sete dias no ano, nós nos lembramos de um dia em que Deus nos libertou da escravidão do pecado. Durante esses sete dias, obviamente, nós chegamos num Shabat, e o sábado, durante esses sete dias, é chamado de Shabat Holhamoed Pesach. Shabat Holhamoed Pesach, nós lemos um texto da Torá, A porção para esse dia é Êxodo capítulo 33, versículo 12, até o capítulo 34, versículo 26. Maftir está em Números, capítulo 28, versículo 19 ao 25, e a Raftará Ezequiel, capítulo 37, que fala do texto da profecia de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre a porção da Torá para esse Shabat. Qual a relevância desse texto de Êxodo capítulo 33 e 34 no contexto da festa de Pesach? Veja bem, a Moisés, Deus deu o privilégio de conduzir o povo. Moisés era um homem que andava na presença de Deus. No capítulo 32, nós temos o pecado da Vodazará, da idolatria, quando o povo se prostituiu com um bezerro de ouro. Deus ficou muito chateado, Moisés também, claro, ficou muito revoltado, porque o povo sequer foi capaz de suportar 40 dias da ausência de seu líder, e já fizeram ali um bezerro de ouro. Moisés desce do monte, e quando ele volta a estar na presença de Deus, Deus fala para ele, olha, meu anjo vai adiante de vocês, eu não vou mais com esse povo. E Moisés fala, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Leia lá comigo. Êxodo capítulo 33, versículo 14 E respondeu A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Para algumas pessoas, eu sempre digo que basta estar na presença do anjo de Deus. Para outros, os mais devotos, como Moisés, nada supera a presença do próprio Deus. Se Deus não estiver comigo, não me importa, eu não quero estar nesse lugar. Eu só vou sair daqui se Deus for comigo. Isso foi o conceito de Moisés. E Deus responde a isso, Deus responde a isso dizendo que sim, a presença dele iria com Moisés. Isso trouxe tranquilidade ao nosso líder, Mas Moisés não se satisfaz, e ele ainda roga a Deus, que Deus lhe mostre a sua face. E Deus apresenta a Moisés uma fenda na rocha, e ele fala, eu vou te colocar ali. E ao passar toda a minha glória diante de ti, eu vou tirar, quando eu retirar a minha mão, você vai ver, me ver pelas costas. Ver pelas costas não significa ver o corpo de Deus, porque Deus não tem corpo. Mas, ver pelas costas significa ter uma breve noção daquilo que Deus representa. Quando você vê o corpo de alguém pelas costas, você não sabe propriamente o que é o rosto, você não tem uma noção exata do que é aquela pessoa. Mas você tem uma breve noção do que aquela pessoa pode representar em seu tamanho. E Moisés teve essa mesma noção da presença de Deus. Mas, isso não é o fundamental. O fundamental é o que vem na sequência, no capítulo 34, quando Deus dá a Moisés as novas tábuas da lei. Só alguém que está na presença de Deus, como Moisés estava, tem o privilégio de apresentar as novas tábuas da lei. E o que as tábuas da lei representam? Uma oportunidade de um recomeço na presença de Deus. Quando você leva uma vida distante de Deus, Deus te apresenta as segundas tábuas da lei. Não desperdice a chance de se aproximar do Criador. E por que, então, esse texto é lido exatamente no Shabat intermediário dos dias da festa? Porque, para estarmos na presença de Deus, a gente precisa se abster do fermento. A gente precisa estar longe do fermento. Tirar o fermento das nossas vidas. Por sete dias, um período de pureza, de purificação, para estarmos diante do Eterno. E quando a gente consegue cumprir esses sete dias, e quando a gente consegue receber as novas tábuas da lei, Deus nos propicia o que a sequência do texto do capítulo 34 nos diz. As três festas da peregrinação. Quais são as três festas? Pessa, Shavuot e Sukkot, ou Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Sete dias e Pães Asmos. Daí, cinquenta dias depois, nós teremos Pentecostes, ou Shavuot, quando Deus nos dá a oportunidade de recebermos a Torá. Shavuot é a festa da outorga da Torá ao povo de Israel. E depois de mais alguns meses, no dia quinze do mês de Tishrei, que ocorre mais ou menos entre setembro e outubro, nós temos a festa de Sukkot, ou Tabernáculos. Qual a relevância disso? Quando a gente se abstém do fermento, da doutrina pagã, quando a gente se abstém do pecado, se abstém da idolatria, Deus nos propicia cinquenta dias depois de alcançarmos a santidade da Torá. E ao alcançarmos a santidade da Torá, nós estamos aptos para alguns meses depois estarmos de fato vivendo na presença de Deus. Quando nós passamos uma semana dentro de uma cabana, a nossa fé nos ensina para não confiarmos nas nossas riquezas, na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, nos nossos bens materiais, mas a confiarmos em Deus. Primeiro passo, saia do Egito, abstenha-se do fermento. Segundo passo, Deus te dá a Torá. Terceiro passo, derradeiro e o melhor de todos, viva na presença de Deus, viva numa cabana, na presença do teu Criador. Por que sete dias? Porque sete dias representam um ciclo completo, uma semana completa. Deus criou o mundo em sete dias, um ciclo completo, durante sete dias nós nos abstemos do fermento, um ciclo completo novamente, nós alcançamos a Torá e depois Deus nos convida para um ciclo completo diante dele, dentro da cabana. Cada povo tem os seus feriados, os seus dias especiais, mas nós, o nosso povo de Israel, tem dias especiais, seus feriados são na presença de Deus. Ouse na sua vida mudar, ouse abrir mão do fermento do Egito, e quem sabe, daqui a alguns dias, você possa estar celebrando o recebimento da Torá na sua vida. E quem sabe, recebendo a Torá, abraçando os mandamentos, com essa nova chance que Deus te dá, abraçando os mandamentos, alguns meses depois, você esteja realmente apto a passar dias na presença de Deus, onde uma cabana é suficiente, pois a presença de Deus nos enche. Que Deus te abençoe, que você possa buscar de verdade a abstinência, não apenas do fermento físico, mas do fermento espiritual, de tudo aquilo que te afasta de Deus. E que todos nós juntos possamos alcançar o Olan Rabah, o reino de Deus. se essa for a vontade do Criador, e se Deus de alguma forma nos achar dignos. Mas antes de tudo, tire o fermento e receba a Torá. Moisés desceu do monte com as novas tábuas da lei, e hoje Deus te apresenta uma nova oportunidade de se reencontrar com teu Criador. Que isso te sirva de inspiração para buscá-lo e para encontrá-lo na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe, e que Deus te dê sempre um Ragsamer, uma festa cheia de alegria na presença do Criador. Se você gostou desse vídeo, clica aqui do lado, inscreva-se no canal, dê um joinha, assista os vídeos anteriores, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que mais e mais pessoas possam também, quem sabe, abrir mão do fermento e alcançarem o Olan Rabah, o reino de Deus. Essa é a promessa para aqueles que buscam ao Criador. Grande abraço, até a próxima. Shalom.